A concorrência entre joque, você pode crer, Paulo Amorim, lança funk, SP, P, P, P Do lixo ao luxo Mas imagina quem diria, ó como ele tá De corvete, nós corta a pista e o jet corta o mar Até o tempo nós tava em má ocasião Do lixo ao luxo, revertemos a situação Hoje na pista tem Corolla, Audi e Citroën Tem a 600, 900, tem a 1.100 Até Megane na garagem o nosso bonde tem Multiplicamos a gigalo por nota de 100 Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, estoura o Xandão Quem conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão O XS é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, estoura essa porra Quem só conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão Mas imagina quem diria, ó como ele tá De camaro, não vai pra pista e o jet corta o mar Até o tempo nós tava em má ocasião Do lixo ao luxo, revertemos a situação Hoje na pista tem Corolla, Audi e Citroën Tem a 600, 900, tem a 1.100 Até Megane na garagem o nosso bonde tem Multiplicamos a gingalo por nota de 100 Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, estoura o Xandão Quem só conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, estoura o Xandão Quem só conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão A concorrência entre joque, você pode crer Paulo Amorim, lança funk SP Pi, 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 pi Hahahaha!